A minha mãe, a minha mãe Vizinha não para, caminha na estrada Em busca de água, para a criançada Carrega o bitão na cabeça de cara animada Bom dia, bom dia, esta é a mulher africana Sai de madrugada, poucas horas deitada Trabalha, trabalha, já tem mão calejada Sabendo que quando o bazar pode não trazer nada Nossa mãe zungueira não deixa faltar nada em casa A minha mãe, a minha mãe Famílias desfeitas, casais separados Fugiram da guerra, ficaram marcados Ai, aquela mulher adotou os candengas da rua Que perderam as suas famílias Ai, vizinha não para, caminha na estrada Em busca de água, para a criançada Ai, 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 ai Onde é que está, onde é que está mulher guerreira Eu quero ouvir, eu quero ouvir o grito dela Onde é que está, onde é que está mulher guerreira Eu quero ouvir, eu quero ouvir o grito dela Añamai, añamai, añamai 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 Obrigado.